Olha, você é a favor do foro privilegiado? Eu creio que não, eu não sou. A justiça tem que ser igual para todos. Aliás, eu tenho dito que o Brasil é um país em mudança e que essa mudança começou na rua, multidões recuperando capacidade de indignação, o poder de exigir mudanças das autoridades. E essa pressão chegou ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Justiça. Há realmente uma mudança em curso. Há uma substituição do conceito velho, de que justiça é apenas para os pobres. Agora, os poderosos estão sendo também alcançados pela justiça. Mas falta. Falta a classe política promover uma mudança essencial, que é acabar com o chamado foro privilegiado. Por que esse privilégio? Creio que nós temos que consagrar a tese de que a justiça é igual para todos. Eu fui lá nas antigas constituições, desde o Império, e nenhuma delas constava o foro privilegiado para as autoridades. Mas vamos acabar com ele. O meu projeto é de 2013, está agora na Comissão de Justiça, o relator, o senador Roberto Rocha. Eu espero que logo possamos deliberar a respeito. O momento é este, é urgente. A justiça que nasce tem que ser marco de novo rumo para esse país. E o fim desse privilégio dos políticos, das autoridades governamentais, é uma demonstração de vontade política de que é para valer essa mudança. Queremos, sim, uma nova justiça.